Meu Deus, Sábio Tarado, nem parece que já se passaram três anos desde que eu saí da Aldeia da Folha, cara. Finalmente eu voltei e eu não vejo a hora de chegar em casa e ver todos os meus amigos. Então eu vou indo na frente, beleza, Sábio Tarado? Espero que você não se incomode. Até porque a Aldeia da Folha já tá aqui na frente. Eu espero reencontrar todos os meus amigos e eu só queria saber o que eu busque. Tá aqui, cara. Cara, o que você tá fazendo no meio dos matos? Ah, o que você tá fazendo aqui? Faz três anos que eu não te vejo. Cara, eu voltei pra vila, mano. Eu quero voltar pra minha casa. É isso que eu quero fazer. Mas o que você tava fazendo nos matos? Ah, isso daí é pegar uns dois. Eu vou voltar pra vila, cara. Eu tô com saudade. Eu tô sentindo até nostalgia. E eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz, cara. Por que você tá feliz, cara? Cara, porque eu tô retornando na minha casa. Sabe quanto tempo eu não entro aqui nessa vila, cara? Três anos. É, pra mim isso daqui, ó, é um passo muito importante, cara. Entendi. E aí, o que eu quero... A vila não mudou nada. Cadê a rapaziada? Será que tem gente aqui por aqui na vila ou eu tô fazendo a missão? Não tem. Eu tinha encontrado, eu parei o Drank esses dias aqui por aqui. O Drank. Nossa, olha aí, esse cara, velho. Opa, quanto tempo que eu não vejo vocês, hein? É, eu dei alguns dias. É, três anos. Você também, cara. Você tá com essa roupa apertadinha aí. Meu Deus do céu. Tá apertadinha, mano. Tá falando que eu tô com roupa feia? Cara, tá horrível. Ele não tá feio, você que... Olha pro teu estilo, mano. Primeiramente, respeita o Crazy Shippuden, cara. Você tá do avesso, mano. Ai, 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 mano. Eu não vou nem falar nada. E aí, amigão? Voltou, mano. Voltei, mano. Olha só, mano. Três anos fora aqui. Pega aí, ó, você, mano. Ó, mano, ó. Deixa minha barriga. Você viu, Drank? É assim que é uma recepção, cara. Você só tem ele, seu amigo aqui, mano? Toma aí, você achou que eu tava mais burro? Não tô, não, viu? O cara chegou. E aí, amigão? Eu tô aqui, né? Eu e o Yusk aqui. Ué, mas ele é meu amigo, pô. Ele pode ser seu também, ué. Então, cara, desculpa, Yusk. Mas não é o meu caso, mas eu quero falar pra vocês. Eu tô muito forte, cara. Eu sou mais forte, mano. Vai meter essa aqui, mano? Eu sou o ninja mais forte da Aldeia da Folha agora, cara. Eu duvido, eu duvido, eu duvido. Você acha que eu fiquei três anos treinando à toa? Ah, só você treinou, né? Nesse tempo aí, tudo fica parado. Eu acredito em você, amigão. Cara, eu também... Muito obrigado, Rony. Eu tenho certeza que todos vocês estão muito fortes. Aliás, vocês ainda são chuninhos. Eu não tenho tanta força, cara. Eu tô muito inteligente. Pô, eu fico feliz, Rony, que você evolui. Mas o que você é, ô, Usk? Eu sou o Jonin, Jonin. Você é Jonin? Eu também sou. Você é Jonin também? Só esse cara aqui que não merece ser. É, mas é porque eu não quero. Eu, tipo, vou pular pra Hokage já, tá ligado, Chris? Como é que funciona? Cara, você não vai ser Hokage porque eu vou ser Hokage, cara. Mano, vamos ver se você tá forte mesmo, então. Cara, por que você tá me matando, cara? Vai perder. Você quer lutar comigo? Vai perder. Cara, e eu te falo mais. Eu aposto... Eu também gostaria, porque eu quero estar nos poderes novos. Olha o Khan ali em cima, mano. E aí? Cara, deixa eu testar meus poderes com ele, mano. Eu aposto no almoço de Tiraco. Ah, cara, você vai perder, mano. Chris, você vai aqui na minha frente, Chris. Eu quero falar com você. Demorou, forte. Mano, e aí, galera? É que eu tô meio forte, cara. É, ô, maldito. Por que você me atacou? Mano, foi sem querer, cara. Eu não consigo... Eu consigo controlar meu poder, mas é porque... Eu tava carregando já, velho. Ah, cara, por que você fez isso? E aí, menino? Agora eu consigo ficar isso aqui o tempo que eu quiser, tá? Era isso que você queria me mostrar, mano? Não, tem muito mais coisa, pô. Ah, não, eu sei isso, pô. Você é habilidoso, mas deixa eu lutar contra esse cara, mano. Eu quero ganhar um Tiraco. Por quê? Não vou. Por quê? Ah, mano. Ah, sim. Ó, 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 o Khan. Você vai perder pra você, cara. Ó, ó o que o Khan fez ali na vila, mano. Eu limpei o chão. Me solta aqui, cara. Beleza. Eu tava me limpando o chão, pra ser sincero, porque aconteceu uma coisa no chão dessa vida que eu não posso contar. Nossa. Eu só tô esperando esse amigão aqui. Ô, Crazy. Valeu. Oi. Vamos no Tiraco, então? Eu já ganhei? Você já declarou a vitória, assim? Mano, tu acha que tu vai ganhar? Com certeza eu vou ganhar. Então vamos, então, pô. Você já viu sua casa, mano? Minha casa? É. Cara, ainda não vi minha casa. Ô, vocês podiam batalhar fora de Konoha, pra não destruir nada, né? É, né, isso é verdade. É, vamos aí, vamos aí. Tipo assim, porque já tem um carinha que já destruiu. Meu Deus. Cara, esse cara tá todo maluco, cara. Meu Deus, tá todo mundo querendo mostrar os poderes? Você acha que só você trocou de roupa, né? Crazy, eu quero te mostrar a força de um tapa meu. Eu quero ver, cara. Eu quero ver. Você disse que eu tô fraco, né? Não, você é doido? Você é muito forte? Não. Calma, tomei, pô. Eita, meus clones, cara. Foi mal. É, então, pera aí. Preparado? Tô. Nossa, maldito clone. Nossa! Que isso? Foi o seu soco, Rony? Foi. Pô, então eu também quero mostrar meus poderes, ó. Agora eu consigo dominar todo o elemento de vento, ó. Eita, foi mal, colegas. Eu percebi isso, cara. Então, eu tenho todos os ataques de vento agora, e também dominei o meu estilo raio, cara. Ó, vento. Olha. Mais vento, e também, ó, estilo raio. Calma aí. Calma aí. Estilo raio é um pouco mais difícil de soltar, mas você viu? Ô, Crazy, eu também consigo fazer o estilo vento, mano. Ó, e aí sim, dragão. Olha o meu estilo vento. Ah, não, 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 não. Eu mereci tirar, né, mano? Olha o que esse cara fez, cara. Ô, fora que agora, rapaziada, olha o tanto de clone que eu consigo colocar, mano. Olha, rapaziada, o tanto de clone que eu consigo... Vai fazer na conta. Ué. E aí, gente? Meu Deus, tem muitas coisas. Ah, mano, por que você fez isso? Por que você fez isso, cara? Pra você ver, então, os colegas estão fracos ainda. Foi mal. Ah, mano, vocês... Ah, cara, eu canso. Esse cara não mudou nada, mano. Vê aí. Acontece, mano. Como é que foi esses três anos aí? Bom, eu só treinei pra mudar bem. Real, mano. Eu não tive um dia de descanso. Conheci alguns amigos novos também, cara. Que da hora. Eu posso pensar agora, Rony. O quê? O quê? Ele ainda é... Então, eu acho que ele é, né? Caraca, cara. Eu virei a Ambu e você é Guilherme. Você já é o Ambu. Sou vice-líder da Ambu. Cara, pensando assim, eu conheci um cara que ele é muito habilidoso, muito forte. Eu tô querendo saber o nível dele. É, eu, é, eu. Não é você, Borelli. Não é dessa aldeia. Você é Xoninho ainda, Dorelli. Então, acho que habilidoso ainda não. Uma coisa não tem a ver com a outra, mano. Tá bom, né? O que você escolhe? O Rony é Xoninho ali. Ele pode falar. Ah, então o Genin... Eu já falei pra ele. Ele falou que ele era forte e tal. É só um cargo, cara. Você sabe que eu vou ser o próximo Hokage. Tô certo, velho. Bem, vocês vão lutar? Vamos, vamos. Você vai ficar falando? Eu acho que eu tô com a JBL aqui do lado, cara. Não é um cara que luta, não, mano. Quando vocês falarem, eu luto, mano. Você quer batalhar aqui mesmo? Pode ser. E aí, todo mundo pronto? Ah, todo mundo tudo bem. Ah, vocês... Vai lá. Então tá bom, Drank. Veja o meu novo sapo. E aí, meu parceiro. Da hora, né? Agora eu posso invocar simplesmente o sapo-chefe, cara. Eu não preciso nem lutar, mano. Aí, depois eu quero ir uma com você também. Que isso? Eu tô virando o quê? Se eu ganhar de vocês, eu vou virar Jhoninho, então? Pode ser que sim, cara. E aquele cara ali... Mas eu acho difícil. Aquele cara ali soltou um gole. Meu Deus do céu. Drank, você sabe que eu tô aqui embaixo, né? É, eu quero... Eu sou substitução. Eu sou transformação primeiro, né? O que você achou aí do meu sapo, cara? É bom, é bom. Tá, e agora também toma um combo de estilo raio. Ixi, ele derrotou o seu sapo, hein? Cara, não tem só o sapo, mano. Vamos. Ô, não mira o mimimim não, ô, caramba. Não é o não, mano. É o Drank. Foi mal, Rony. Galera, acho que vocês pararam de lutar. Por quê, cara? Eu tava soltando o Rasengan. Por quê, cara? Na hora que eu ia batalhar com ele... Bem... O quê? Eu tenho uma coisa importante pra falar. Pode falar, cara. Tudo isso aqui. Ah, tá. Bem, a Tsunade me pediu pra passar uma missão pra vocês. Eu só tava esperando o Crazy ficar mais à vontade, considerando que ele passou três anos fora. Mas a missão, a gente vai ter que resgatar um Kazekage chamado Pablo. O Pablo virou Kazekage? Eu não sei quem é Pablo, mano, então... Mano, ele é que nem eu. Ele é um Jinchurik. Entendi. Bem... Eu acho que você deve ter visto ele, sim. Eu treinei com ele. Eu conheci ele, será? Ele é a pessoa habilidosa que eu falei, cara. Que é mais forte. Eu realmente não lembro. Ele sabia que eu tava lá e bijuca. Caraca. Talvez, não sei agora. Mas a gente vai ter que resgatar ele. Calma, peraí. Ele é uma bijuca? Sim, cara. Ele também tem uma bijuca. Vamos, 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 então. Vamos, então. Não, calma. Akatsuki tá atrás dele. Tá explicado por que a gente tem que ir, né, mano? Ah, cara. A gente vai ter que ir agora, cara. E, bem, a nossa objetiva é chegar antes de Akatsuki ir lá. Então, Akatsuki já veio atrás de mim. Você sabe o quão perigoso é isso, né? Sim. Então, aparentemente, a gente vai ter que ir lá. Porque nesses três anos, Akatsuki fez muita coisa. E uma dessas foi capturar a bijuca. Então, a gente precisa achar o Pablo mais rápido possível. A Tsunade falou que Akatsuki deve aparecer mais ou menos até o meio-dia. Considindo que o tamanho é sendo agora, se a gente partir agora, a gente chega lá até o meio-dia, quase. Pô, então a gente tá esperando o quê? Vamos aí, cara. Vambora, vambora. E daí começou o resgate ao Pablo. Mas vocês devem estar se perguntando quem é Pablo. Ah, não, cara. De novo eu tenho que voltar pra essa aldeia aqui. Ô, sabe, tarado? O que a gente veio fazer aqui? E aí, amigão, o que você faz da minha vila? Cara, a... Ainda mais que você é de Konoha, né? É, é, é. Você sabe que eu sou de Konoha. Então, você sabe que a nossa aldeia tem aliança, né? E não, tô ligado, tô ligado disso aí, mano. E eu tô treinando com o sábio tarado, né? Que ele disse em um dos Aninhos Lendários. Eu não sei se você vai conhecer ele. Não, eu conheço muito bem esse cara aí, mano. Você conhece ele? Eu conheço, eu conheço esse cara muito bem. Já ouvi falar muito sobre ele. Como você conhece esse cara, mano? Ele gosta de mulher, né? Ah, mano, ele é tarado, velho. Ele é tarado. Eu sabia que não ia ser algo bom. Mas então, o meu mestre falou que era pra gente ficar três dias aqui na Vila da Areia. Porque talvez eu iria aprender alguma coisa com você, cara. Não sei o que que era, mas seria com você. Hum, talvez sim. Eu tenho que falar com ele, ele não fala. Não, ele tá quieto, mano. Cara, ele é tarado, mano. Ele só é tarado, tá bom? Ele é tarado, né? Ah, sim, sim. Não, pode chegar comigo aqui agora, Jireia. Pode chegar comigo aqui, ó. Que eu vou dar um treino nele. Ah, não é não? Fala aí. Nossa, meu Deus. Sabe, tarado. Certeza que é esse cara? Sim, moleque. Você vai treinar com ele. Até porque ele é um menino bem interessante. Muito parecido com você. Eu acho que vai ser muito bom você andar ao lado dele. É... Por que ele acha isso, mano? Ah... É... Eu acho que até sei. Porque, enfim. Vamos, porque tá noitecendo já, mano. Ah, vamos... Cara, agora é meio-dia, mano. Você é muito preguiçosa. Para de me bater. Tá, tá. Foi mal. Tá, vem. Me segue. Tá, mas por que você fica fazendo patrulha todas as noites aqui na Vila da Areia? É porque tem algo dentro de mim que chama a atenção dos ninjas, entendeu? Aí eu tenho que ficar olhando, ficar patrulhando. E isso a noite toda. Porque... Acontece o que se você não fazer isso? Ah... Em outras palavras, eu morro. Como assim, cara? É... É difícil, é difícil de falar isso. Sério, é bem difícil. Mas, ó, tô ouvindo algum barulho. Tá ouvindo? Cara, eu não tô ouvindo nada. Tem certeza? Sim. Vem comigo. Ali, ó. Eu sabia que eles vêm pra cá, velho. Cara, quem são esses? Ah, esses são... Os bandidos que vêm toda noite tentar roubar meu bicho. Seu bicho? Como assim, seu bicho? Esse. Oxi, que que é isso, Pablo? Toma, toma. Relaxa. Toma. Que poder é esse? Calma aí, é doido. Nossa, você acabou com todos eles, Pablo. Vem rápido. Tô indo, tô indo. Não precisa segurar aqui não, Cris. Vem. Tô indo, tô indo. Cara, que poder é esse, velho? Ah, calma. Deixa eu olhar. Isso cansa. Oxi. Isso cansa, isso cansa. Cara. Mas é... Prazer. Esse é o abiju que habita dentro de mim há anos. Desde que eu nasci. Você também tem um bicho dentro de você, cara? Pera. Eu tenho. Não tô entendendo. Ah! Tá explicado, porque o Jirai mandou você vir pra cá. Você já ouviu falar da raposa de nove caudas? Ah, a famosa destruidora, sim. Ela habita dentro de mim desde quando eu nasci, cara. Olha aí, ó. Uou, e como você conseguiu controlar? Ah. Ela não fala com você, não? Cara, ela só fica falando pra eu remover o selo. É. A questão é que, tipo... Bom, pra você controlar ela, você tem que ter o poder total em você, entendeu? Cara, eu não entendi. Você tem que se controlar. Sendo resumidamente resumida. É isso aí mesmo. Ah, o Pablo consegue. Tá, eu vou ouvir sua dica, mano. Muito obrigado, cara. Só que a partir de hoje... Eu acho que a gente tem que ser muito amigos, cara. Porque eu sei que de todo o sofrimento que eu passei, você deve ter passado também, mano. Ah, pode ter certeza. Não foi nada, nada difícil. Aqueles olhares, ninguém querendo ser nosso amigo. É. Por gente ser monstro, né? É, então, sempre ser chamado de monstro. Bom, Pablo, eu acho que a partir de hoje nós somos irmão? Mais que irmãos. Namorados. Ah, mano. Então vai embora. Falou, cara. Agora todo mundo reunido aqui um pouco antes da vila, o que vocês acham uma estratégia boa pra se fazer? Cara, a estratégia é descer o pau na Katsuki, né? Então, a gente tem que seguir as ordens do nosso líder, né? Do nosso Chonin, né? Falando assim... É, Chonin, né, gente? Mano, ele não sabe nem o que os caras é, cara. Meu Deus, você... Como vocês confiam em alguém que usa essa roupa coladinha, cara? Não, amigo. Você sabe quem eu sou, né? Eu fiquei muito mais forte que você. Tá, tá, tá. É melhor a gente ir. É melhor a gente ir, ô, Rony. Opa. Você vai passar a estratégia ou ela vai ficar aqui esperando? Bom, mas é que ninguém deixou falar, mano. Vocês estavam brigando. Que isso, cara? Fala aí, mano. É, pra gente... A gente vai usar isso aqui, tá? Pra todo mundo. Tá com frio? Eu gostei, hein? Deixa eu fazer uma piada. Deixa eu fazer uma piada pra todo mundo aqui, ó. Piada, parça. O cara foi capturado, mano. Todo mundo com a roupa, gente? Eu tô com a roupa já. Então, enfim, sim. Bom, posso passar a estratégia, então? Pode. Seguinte, primeiro a gente vai ter que analisar a situação toda lá no local, beleza? E depois, provável, bem provável, que a gente vai ter que se separar. Aí lá a gente vê melhor como é que vai funcionar essa separação nossa, beleza? Tá bom, cara. Eu tenho uma ajuda pra todo mundo. Fala assim, sou da tropa do Drank. Aí os caras ficam já com medo do Jaba. Ah, vambora, vambora. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Galera, a gente chegou aqui na Vila da Areia, mas o que tem que fazer agora? Qual é a estratégia? Fala aí. Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica. O quê? A gente tá no deserto, a gente pode se fazer de múmia, faraó, sei lá. Isso. É o Drank, o Drank. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, galera. Eita, eita, eita. É o Pablo, o Pablo tá ali em cima. Ó, o Pablo tá lá em cima. Eu vou indo na frente, né? Eu vou indo na frente, eu vou indo na frente, não me espera. Mano, eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Aí, eu vou com o Crazy, você fica aí. Eu vou também, eu vou também. Vai. Tá, tô mandando meus planos acertar ele. Ai, maldito, velho. Beleza. Cara, ele é muito rápido, ele tá fugindo muito. Cadê ele? Rony? Oi. Cadê ele? Tá lá, ó. Beleza. Aqui, atrás, segue. Tá, tô tentando, tô tentando. Desce aqui, cara, seu covarde. Tá com medo? Covarde? Covarde, desce. Ah, é? Então se prepara pra isso. Ô, Rony, eu tô começando a ficar nervoso, cara. Ele não para de arrastar o de Turing pra lá e pra cá, mano. Se segura, mano. Tá nervoso, é? Não esquece que seu amigo... Nossa, cuidado, 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 cuidado. Tô usando o meu Jutsus Novos. Ai, nossa. Nossa, nossa. Olha o que esse cara tá fazendo. Nossa, cara. Ô, Rony. Nossa, mano, tá aqui embaixo. Ele tá soltando um monte de clones. Calma. Beleza. Vamos pra longe. Ai, que cara miserável. Beleza. Eu tenho que pegar meu amigo de novo. Ô, Rony, eu tô tentando de clones que ele tá soltando os clones. Ele explode, mano. Toma cuidado pra não ficar nervoso, mano, porque nosso amigo tá lá em cima, cara. Não esquece disso. Tô mais de Konoha. É verdade. Ah, Tereba, por que você tá fazendo isso? Tô tentando acertar só ele lá em cima, hein, Crazy. Pera aí. Eu também tô. Ai, cara. Ele é muito rápido, mano. E ele não vem pra cá, seu covarde. Beleza. Rony, vamos lá. Oi. Beleza. Eu vou tentar seguir ele. Calma. Eu vou colocar meu sapo pra seguir ele. Beleza, eu tô tentando, tô tentando, tô tentando. Nossa, ele é muito rápido, cara. Não tem como. Falou, Tereba. Mano, ô, Tereba, por que você tá fazendo isso? Nossa, Rony. Crazy, a gente tinha que tentar distrair. Ah, ele foi embora? Ele foi embora, cara. Já era. Pra onde? Você não viu pra onde que ele foi? Mano, ele só seguiu reto, ele desapareceu. Nossa, o pior é que meus clones ficou parado aqui, ó, porque perdeu ele de vista. Nossa, velho. Puxa os clones de volta, eu acho que agora a melhor coisa a se fazer, Rony, é... Putz, mano, eu pedi recuado. Que raiva, cara. Não, fica nervoso, mano. Tenta manter a calma o máximo que você conseguir. Cara, mas ele levou o Pablo, velho. Eu sei, mas a gente vai achar ele, mano. A gente vai achar ele. Tá, então o que a gente tem que fazer agora? Eu acho que a gente tem que voltar lá com a galera, ver o que aconteceu lá. E depois a gente vai tudo junto, mano. Eu lavei essa situação, não tem como a gente ir sozinho agora. É verdade, cara, então vamos? Vamos, vamos. Não tem como a gente tancar um membro da Katsuki sozinho. Cara, mas é o Tereba, é o Tereba. A gente tanca, ele tá ficando correndo. A gente ainda não sabe o que tem por trás da Katsuki, né? Não dá pra esquecer disso. É verdade, cara. A Katsuki é uma organização mais perigosa, mano, mais procurada. Você tem que lembrar disso, cara. E olha o tanto de um book que tá por aqui, tô só investigando, cara. Cara, a Katsuki é a mais procurada, né? Beleza. Tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter cautela. Vamos lá se reunir com todo mundo e junto, porque nós dois, apesar de você ser muito forte, nós não vamos dar conta. Ah, cara, por que ele fez isso? Por que o Tereba fez isso, cara? Crazy, é aqui que a gente tem que ficar. Vamos lá. Aqui na frente mesmo? Sim, exatamente. Cara, certeza que todo mundo marcou. Como você sabe que eles vão estar aqui? Intuição. Ai, cara, eu não sei por que eu confio. Mas peraí, tem gente ali na frente. Tem, pô. Marcaram aqui, né, mano? É lógico. Não foi tão, não. É, é verdade. Você não sabe, mas eu deixei um clone lá. Caraca, Rony. Tá, você foi esperto até demais, cara. Eu não pensei nisso. É, pô. Começar a pensar mais nessa cachola, né? Tá, mas os meninos estão atrasados, Rony. Cadê eles, cara? Aqui atrás de você, mano. Mas eles não estão vindo de lá. Meu Deus. Galera, então, gente, eu não consegui capturar o Pablo. Capturar não, né? Resgatar o Pablo, cara. O Tereba fugiu, cara. Crazy, como assim, Crazy? Tá tudo bem, tá tudo bem. O Inê... Ô, Crazy, o Inê tentou atrasar a gente, deu o Pelé em nós e fugiu. A gente contava com a ajuda de vocês pra conseguir retratar o Pablo. Você acha que é fácil, mano. Ir atrás do papagaio gigante, mano. Então quer dizer que o Inê e o Tereba estão na Katsuki? Sim. Mas por que eles estão fazendo isso, cara? É, por isso que a gente, tipo, contava com vocês. Porque vai que vocês capturaram o Tereba. Não, não é isso. Não é isso. Mas pelas minhas informações, assim, eu sou o Denis três anos sem o Dambu e a Katsuki. Algum dos dois é o líder. Nossa, cara. Quem é o líder, galera? Quem é o líder dos dois? Tá, mas... E por que a gente marcou aqui? Cadê o Pablo? O que a gente vai fazer? Tá. O único problema é... A gente tem que achar o Pablo, mano. Então, qual o motivo da gente estar aqui e o Pablo não estar por aqui, cara? É, ele pegou ele, né? E o que a gente vai fazer? Então, por causa que, tipo assim, a gente estava voltando pra Konoha pra reportar tudo o que estava acontecendo. A gente contou com vocês. E o Konoha vai ficar pra lá. Eu ia falar com o Ambu pra gente pedir reforços deles ficarem voltando ali. Ai, cara. Então vamos, 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 vamos indo. Ah, mano, a gente só está andando pra lá e pra cá. Ah, o Pablo está em perigo e não tem nada acontecendo, velho. Ei, galera de Konoha. Oxi. Um idoso aqui. Olha o Pablo. O Pablo. Oxi. O que vocês estão falando? É o Pablo aqui, cara. É, é o corpo do... No caso é cagre, Pablo. Mas o que é isso? Tá dormindo cansado? O que o corpo dele... É, e acho que ele morreu. Como assim? O que está acontecendo? Ele não morreu, ele não morreu. Vamos fazer... Vamos, 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 vamos. Calma, calma. O... Você, você... É quem pode ver que ele morreu. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Cara, ele não morreu. Não fala que ele morreu, cara. Eu acho que ele morreu na água. Como assim morreu na água? Você achou ele na água? Galera, infelizmente, ele morreu. Mas... Eu não queria contar isso pra ninguém. Eu não queria contar isso pra ninguém. Mas eu tenho um jutsu que é proibido. Só que eu não posso usar ele. Por que você não pode usar ele? Porque assim, eu tiro a vida de uma pessoa e eu posso fazer ele voltar à vida. Porém, a vida da pessoa que eu tirei, já era. Entendeu? É meio que uma transferência de vida. Eu vou transferir a vida de uma pessoa... Não, eu não posso fazer isso, cara. Cara... Não, tem que ter outra solução, cara. Eu também acho, eu também acho. Calma aí. A única solução que é do momento seria isso. Não tem como, Drank. Eu já tentei. Ele tá... Eu e meu caso é cardíaco. Não tem nenhum batimento cardíaco, nada, mano. Calma, calma. Eu vou tentar fazer um negócio, todo mundo. Espera aqui. Eu vou fazer respiração boca a boca. Não, não, não. Ele tá louco. Ele tá louco, cara. Cara, tem momento sério você... Por que você é assim, cara? Cadê ele? Aqui, ó. Esse merda aqui. Escutem aqui. Esse cara, ele salvou a minha família. Se não fosse por aí, eu não estaria aqui. Eita, naquela época ele salvou tua família? Até antigo. Ele é antigo mesmo, então. Para de brincar, cara. Mano, você nem deveria virar um Jounin, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu já tenho 81 anos. Eu já fui um shinobi e... Bom, pra mim, eu já fiz de tudo na minha vida. A única coisa que eu quero agora é ajudar a minha família. Salve-o agora. Mas tem que ter outra solução, cara. Você não pode dar sua vida assim. Não tem, não tem. Calma, calma. Essa é a sua escolha mesmo? Eu acho que a melhor pessoa pra falar com isso com ele é o Rony. Vem, Crazy. Não, mas... Crazy, vai pra lá. O velho não pode fazer isso, cara. Vamos, Crazy, vamos. Kan, leva ele pra lá. Usky e Drank, ajuda ele lá. Eu converso com ele que eu resolvo tudo. Tá bom. Gente, vocês são realmente a favor disso? Crazy, vamos, vamos, Crazy. Não pode, mano. Mas vai deixar... O cara vai dar... Crazy, vamos, Crazy. Tem que ter uma... Crazy, vem. Mano. Crazy, se for a escolha dele, o mínimo que a gente pode fazer é aceitar. Pensa nisso, Crazy. Assim como qualquer um que daria vida por Konoha, ele tá fazendo a mesma coisa. O sacrifício dele não é em vão, porque o Pablo vai voltar. E o Pablo na aliança Shinobi, pensa o qual isso daria certo. Não, isso é verdade. Vocês têm razão, mas... Ah, cara, como não pode salvar os dois? Tem que ter um jeito. Infelizmente, nem tudo... Eu quero ir lá ver, cara. Eu quero ir lá ver. Vamos ver. Bom, a gente vai te explicar. Pode ficar tranquilo. Vamos aqui. Pablo! Uxi! Cara, você tá bem mesmo? Mano, meu corpo tá doendo. Eu tô com uma fraqueza. Não sei, não sei, não sei. Eu só desmaiei. Cadê o Inê? O que aconteceu? Mano, tinha o Tereba e o Inê. Literalmente, ele estourou na minha vila e... Ai... Ah... E a gente começou uma briga intensa. E eu, literalmente, eu desmaiei. Não consigo... Não lembro mais de nada. Nem lembro mais de nada, velho. Nossa... E agora, gente? Esse cara aí sentiu dor. Você quer que eu te explique? Eu já tentei explicar pra ele, Khan, mas... Bom, você é melhor nisso. É, Pablo, você morreu. E o Rony te trouxe de volta à vida. Não, não foi o Rony, não. Foi o velho. Tá. Eu já falei pra ele. O velho sacrificou sua vida pra isso, cara. Vou te explicar. O velho da sua aldeia, chamado Senhor, porque a gente não sabe o nome dele, ele sacrificou a vida dele pela sua. Então, faz jus a isso. E vamos lutar contra Akatsuki. É, Pablo. Pelo que ele passou, o Jutsu secreto... Agora a gente vai ter que fazer Akatsuki pagar, cara. Bem, se você morreu, você não tem mais sua biju. Ah, meu Deus. Eu falei pra ele, ele não acreditou. Eles meio que extraíram sua biju, cara. E pelo que eu percebi, isso aí é o dever da Akatsuki. É. Eles vão querer extrair todos os bijus. Eu tava percebendo isso também, Rony. Fica tranquilo. Boa observação. O que você tá falando? Fica tranquilo, Pablo. Você não é o único que eles vão atrás, não. Cara, eu vou me vingar por você, Pablo. Por todos. Você é o mais que tem que ter cautela aqui, cara. Eles estão atrás de você também, não esquece disso, tá? Você é o principal, não tem que ir contra eles. Cara, eu vou acabar com todos eles, vocês vão ver. Mas relaxa, tem eu, Chris, pra te proteger. Ah, mano, olha o Sharkboy, cara. Eu vou falar aqui com vocês, eles destruem a minha vila. Tem como eu ficar um tempo em Konoha e levar meu povo pra lá? Tem, óbvio que tem. Cara, claro que tem, vamos. Eu tenho até uma segunda casa lá, se você quiser ficar por lá. Ô, calma aí, que papo é esse, galera? Tem gente da... Tem muita gente na área. O que que tem? O que que tem? Konoha é grande? Konoha é grande, mano. Cabe todo mundo. Tem certeza aí? Ah, você como o neto do Hokage, tinha que ser o mais... É, ô, seu merda. Como você fala que você é esse Hokage? Não, 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 não. Não falei que não podia ir. Eu só tô perguntando se vai caber, galera, todo mundo. Tem muita... Tem muita... Fica de boa. Tem muita vaga no Clão Tihra que não tá sendo utilizada, desde que ele foi embora. Ah, cara. No meu também, só tem eu. Eu vou trazer ele de volta, ô, Pablo. Trazer ele de volta o quê, mano? Eu vou trazer ele de volta. Tem muita... É, tem vaga lá no Clão Tihra. Porque, tipo, só tem dois lá, tá ligado? Aí um saiu. Só um. Agora só tem um. Ah, cara. Vamos voltar pra Konoha. O melhor é você se fazer agora, a gente ir lá pra Konoha e você se recuperar, cara. Porque você deve estar sentindo um vazio enorme dentro, né? É bom você se recuperar disso, cara. Foi um negócio bem grande que fizeram em você. É verdade. E eu nem tenho comida pra dar pra você também, cara. Vamos andando, vamos andando. Eu não consigo mexer, cara. É, o cara tá te curando aí, mano. Tô te curando, tô te curando, mano. Vai que tu precisa. Mas uma coisa boa disso é que, pelo menos, a gente tem um membro novo pra lutar contra a Kato. É, pra lutar não, pra acabar com todos eles, né? Vou acabar com ele, posso ter certeza. Eu acho que a gente vai conseguir o teu plano perfeito contra eles. Bem, vamos indo. E eu tenho que falar com você, Chris. Comigo? É, mas tem que ser particular total. Chega aí. É, Chris, e depois, repara lá na sua casa, beleza? Beleza. Pode ir, galera. Vamos lá. Não era particular, ô, Drank? É, então, era particular. O Cão me chamou também, ele tinha falado no início pra mim. Pô, dá uma comida aí, mano. Você não tem comida, cara. Eu fiquei três anos fora da vila, assim, comendo um amendo e tiraco, mano. Eu achei que você ia... Tá, mas tudo bem. É, xisto. Eu? Aham. Já me excluí mesmo, então. Vai um pouquinho pro lado, Chris. Tá. Drank, sabe, meu cão, Degão? Sabia que Drank não voa. Nossa, você não fez. Pronto. Tá, cadê todo mundo? É, todo mundo acho que foi pra casa. Eu quero falar com você a respeito, velho. Tá, pode falar. O Ine não tá com qualquer pessoa, mano. Mano. Não tá, não tá. Ele não tá, ele não tá. Chris, não adianta, velho. Não adianta. Ele e o Tereba estão muito avançados, muito fortes. Cara, quer dizer que você... Muito forte. Eu sou mais forte que eles, cara. É, eu tentei. Eu juro você que eu tentei. Eu confio em você. Você fez o seu melhor, mas eu sou mais forte que eles, cara. Ah, não sei. Agora eu tô com a cabeça meio mal. Eu tô tremo. E você vai morar onde agora? Vem cá, vem cá, vem cá. Tá. Bom, eu acho que... Provavelmente você vai brigar. Você tem alguma amizade com o Ine? Alguma coisa assim? Cara, não. Ele era meu amigo, pô. Até porque eu vou trazer ele de volta. Tá, vem cá. O quê? Inclusive, já vê. Vem cá, vem cá. Caraca, você realmente mudou desde o último dia, né? Oh, curtiu, né? Eu cresci um pouco, né, amigo? É, você cresceu. Você também, cara. Você é doido, ó. Tá, mas onde você vai morar? Onde você vai morar? Eu te apresenta a minha nova casa. Ah, mentira que você vai morar na casa do Ine, cara. Você não mora na minha casa, mano? Porque os caras dessa casa aqui, eu achei ela bonita. E querendo ou não, é do Ine. Não, agora não é do Ine. Não é mais do Ine, até. Ah, mano. Você não quer morar na minha casa, cara? Não, não quero. Eu quero ficar aqui mesmo. Eu acho que aqui eu vou precisar de um tempo. Vou estudar. Vou fazer alguma coisa. Bom, demorou. Qualquer coisa, você pode me chamar, tá ligado? Ah, sim. Não, pode ser. Depois eu te chamo, sim. Eita, tem como plantar pão, né? Cara, você tá colocando a decoração, meu Deus. Bom, Pablo, eu vou pra minha casa também. Foi um dia cansativo pra mim, mano. Foi, foi. É, eu só quero te perguntar um negócio. Você sabe onde mora, onde fica o Drenki? Cara, ele fica lá na Vila do Senjus, pô. Na onde fica o clã do Senjus. Fica lá? Pra lá? É, pra lá. Lá perto do Hokage. Ah, tá. Fechou. Obrigado. Boa noite, Crazy. É, boa noite não, né? Boa tarde, né, cara? Boa tarde, é. É, nós. Minha cabeça tá abriando, né? É, cara. Eu te entendo. Mas qualquer coisa, é só me chamar, mano. Viva bem. Cara, então quer dizer que a partir de hoje, meu amigo Pablo vai morar aqui na Vila da Folha. Tá, isso é um pouco demais. Mas eu tô um pouco triste também pelo fato dele ter perdido a biju dele, né? Até porque ele nasceu com a biju. Mas depois de longos três anos, eu finalmente vou voltar pra minha casa. Ai, minha casinha, cara. Quanto tempo eu não venho cochilar na minha cama, mano. Ih, oxê. Oxê, um videogame, cara. Um videogame, mano. Quem será que me deu esse presente, meu Deus? Cara, agora eu tenho um videogame na minha casa, cara. Ah, esse com certeza é um dos melhores maiores dias da minha vida.